Estamos aqui com o Gustavo Lima, ele é a sensação do sertanejo universitário, não só no Brasil, mas também internacionalmente. Gustavo Lima, um show eletrizante aconteceu aqui na AgriShow Jaru 2014. Você esperava esse calor da população jaruense para esse grande evento? Rapaz, olha, a gente ficou muito feliz de verdade de estar aqui pela primeira vez em Jaru. A gente está conversando aqui, a gente faz tanto show pelo Brasil inteiro e acaba que em alguns estados a gente faz pouco show. Por exemplo, aqui em Rondônia, a gente fez apenas três shows em toda a minha carreira. Então tem tantas cidades que a gente não foi, tem tantas cidades que a gente tem que ir ainda e cada dia a gente se surpreende mais. A gente chegou aqui, foi tratado com muito carinho, foi recebido com muito amor, com muito carinho. E de verdade, eu esperava um público animado, uma festa linda, mas não desse tanto. O público, eu me emocionei várias vezes ali no show, a galera cantando tudo, lotado para uma quarta-feira. Amanhã todo mundo trabalha, todo mundo tem seus afazeres. E eu só tenho que agradecer a Deus por estar me proporcionando isso a cada dia. E fiquei muito feliz de estar pela primeira vez aqui em Jaru e ser tão bem recebido do jeito que eu fui. Acho que não tem coisa que o dinheiro não compra, que é esse carinho que a gente recebe, é o amor que a gente recebe. Não tem nada no mundo que compra isso. A gente sabe da dificuldade, vocês artistas, de se manter sempre no auge, sempre por cima. E como você faz esse trabalho para sempre estar aí nas paradas de sucesso, sempre estar trazendo coisa nova, novidade, mas com bastante entusiasmo e sempre elevado a um nível muito alto? Não, não tem segredo. O povo fala, qual é o segredo do sucesso? Não tem? Enfim, não tem segredo do sucesso. É preciso fazer música que possa fazer parte da vida das pessoas. Enfim, nem que seja num momento de festa, ou num momento de tristeza, de coração partido, de amor, de amor que não foi mal resolvido. Então a gente lança músicas para a galera curtir na balada, a gente também lança as músicas românticas, que a galera pede muito. Mas eu acho que não tem um segredo. É você fazer música que o fã vai ouvir e fala, nossa, mas eu estou vivendo justamente isso. Então a gente não tem meio que uma receita. A maioria das vezes eu canto músicas, eu gravo, lógico, eu gravo músicas que eu gosto. Eu nunca gravei uma música que eu não gosto, só para agradar meu público, não. Então, graças a Deus, o meu gosto é um gosto popular, é um gosto que a galera gosta de ouvir. Então eu escutei uma música, eu gostei, eu fiz uma música, eu gostei da música, eu gravo. Diretamente essa galera já vai acolher essa música, vai abraçar a música. É bacana quando a gente chega no show e vê o público cantando todas as canções, músicas que eu fiz, que eu compus, e fazendo parte de tantas pessoas, da vida de tantas pessoas. Então a gente só tem que agradecer a Deus por tudo que Ele faz para a gente, e esses presentes maravilhosos que são nossos fãs. Está aí, Gustavo Lima, presente na Agri-Show Jaru 2014. Vem muito mais durante esses três dias de festas que ainda restam.